A Maíra é uma parte do Jazz das Minas, né? Eu falei só o seu nome, mas hoje a gente vai falar sobre esse projeto que você encabeça aí. Muitas mulheres envolvidas também, não só na banda, mas no backstage. Como é que foi que surgiu essa ideia de reunir essa mulherada para fazer esse som tão legal que é o teu com as meninas? Eu trabalho com música desde jovem, da adolescência. E sempre trabalhei nos neios com muitos homens. Sempre uma mulher só, no máximo. Na mesma maneira, eu era a única pessoa da banda, do projeto. E essa vontade de trabalhar só com mulheres foi muito importante. Foi muito importante. E aí teve um dia que eu falei, cara, é isso. Vamos trocar a banda toda. Tomei essa decisão de não contratar mais homens. Então, nas Jazz das Minas, são só mulheres chinesas, designers, técnicas de song, mood, road, tudo. E é muito interessante, assim, muito bonito o trabalho. E como quando a gente se junta e só tem mulheres, como a coisa flui de maneira diferente, como o sentimento é outro. A própria música fica com outra cara. O fazer musical é diferente. Porque mulheres têm um outro jeito de estar no mundo. E além do repertório tocar as nossas questões, as nossas vivências, a gente também, como instrumentista, a gente está trocando o tempo todo. No camarim, histórias, é um ambiente muito acolhedor e bonito. Geralmente, todo mundo que trabalha, está feliz, está emocionada. Qual foi a chavinha da mudança para isso? Quando você sentiu necessidade de estar com mais mulheres e de formar a banda? Eu não consigo dizer se foi uma chave um dia, assim, exato, assim. Mas é uma vontade crescente, né? A gente sofre com machismo, com a vida humana o tempo inteiro. É uma vontade que vai aumentando. Você está numa situação de van e aí você ouve aquele comentário desagradável sobre uma mulher ou sobre aquela outra pessoa. Até pessoas, homens, amigos, que você acha bacana, mas aí sempre tem alguma questão que incomoda. E essa vontade é uma vontade crescente. Além disso, da vontade pessoal, de só estar com mulheres, é muito uma questão política. Porque você está vendo o tempo inteiro, todos os dias, a maioria das bandas está jogando. Qualquer palco que você olha, mais que às vezes você tem aquela cantora na frente e atrás você só vê quem está organizando, quem está fazendo os arranjos, quem está ali por trás com todos os homens. E a cantora é o chamariz. Tudo bem, nada contra, mas eu preciso fazer diferente. E é aquilo, a gente dá prioridade para as mulheres pretas, sim, para a população indígena que teia mais, sim. É uma questão política e também de carinho. Obrigada. 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 Obrigado.